Olá pessoal, novidade no ar, nos dias 7 e 8 de julho, na FENAC, vai ter o FENAC Festival Beer and Food. E as atrações contam com cervejas artesanais, food trucks e shows, muitos shows. Anotem aí os horários, no sábado começa às 2 horas da tarde, vai ter a 1 hora da manhã de domingo. E no domingo começa também às 2 e vai ter às 22. Mas uma das grandes atrações, estamos aqui com o Rafa, da Acústicos e Valvulados, que vai se apresentar no sábado, a partir das 22 horas. E é uma data especial para vocês, né, Rafa? O que vai acontecer no dia 7 de julho? O que vocês estão comemorando? Oi, tudo bom, Suzy? Bom, o Acústicos e Valvulados é uma banda que realmente já tem uma longa estrada, e o lance da gente poder estar numa vitrine de grande porte, como é o caso do FENAC Festival, para nós é uma oportunidade da gente realmente trazer o nosso trabalho para a turma de Novo Hamburgo, principalmente para um público que admira esse universo, que é o da música boa, da cerveja de qualidade, da gastronomia de qualidade também, né? Então fica tudo reunido mesmo. E como a gente iniciou as nossas atividades em julho de 91, precisamente falando no dia 6 de julho de 91, a gente vai aproveitar para fazer com que esse show do FENAC Festival seja uma comemoração, uma celebração dos nossos 27 anos de estrada, né? Então, nada melhor do que comemorar um aniversário em cima de um palco, que é aquilo que a gente resolveu fazer há quase três décadas atrás, e o legal é que esse sonho de adolescente, ele continua em vigor, né? Realmente a gente continua podendo mostrar o nosso trabalho cada vez mais, cada vez de uma forma melhor, e o palco do FENAC Festival vai servir disso, né? Para uma celebração do aniversário da banda. Além de ti, quem mais vai estar contigo no palco? Olha, o Acústicos Valvulados atualmente é um quinteto, né? E além de mim, sou o Rafael Malenotti, vocalista do Acústicos Valvulados, vai ter o Alexandre Moica e o Daniel Mosman, que são os guitarristas, o Diego Lopes, no contrabaixo, e o nosso principal compositor, que é o baterista Paulo James, né? Então, essa turma, realmente, assim, nós já estamos juntos desde 2004, né? Nessa formação, e para nós vai ser um prazer imenso, assim, tocar todos os grandes clássicos da história do Acústicos Valvulados, e aquilo que a rapaziada for pedindo na hora também, também, dependendo do grau de dificuldade e tal, a gente consegue reproduzir no momento, conforme é a situação. A gente não... Faz muitos anos que a gente não se apresenta mais com o set list, né? O velho set list, aquele com as músicas anotadas e tal, e aquela ordem. A gente, como é uma banda extremamente festeira, a gente deixa essa liberdade para o público. O público vai escolhendo as canções. Obviamente, a gente tem aquele esqueleto básico da apresentação, onde não faltam os grandes sucessos da nossa história, mas tem ali as brechas que, às vezes, elas são preenchidas conforme a situação, né? Então, do universo musical que a gente realmente gosta, é uma infinidade de canções que a gente consegue tocar conforme a situação. Vamos dar uma curiosidade, que a gente estava conversando um pouquinho antes. O que é o acústico e por que valvulados? O acústico e os valvulados foi uma maneira que a gente encontrou no começo da banda, quando a gente ensaiava e não tinha nome ainda, foi uma maneira que a gente encontrou de juntar esses dois termos para explicar como é que funciona o nosso universo musical. Então, tem o lado acústico, que é como eu estou aqui hoje, e por isso o acústicos mesmo, porque se a gente quiser, a gente pode fazer um show só com os violões ou com o piano e tal. E tem o universo dos valvulados, que é devido às válvulas que vão nos amplificadores, né? As válvulas que realmente aquecem para que os amplificadores tenham na potência para dar o timbre necessário para as guitarras, né? Então, independente da gente estar acústico ou valvulado, a gente consegue manter a nossa sonoridade sempre em alta. E o que não pode faltar no show de vocês? Olha, o que não pode faltar no nosso show é diversão mesmo, né? Porque, na verdade, o acústico dos valvulados é uma banda extremamente estradeira. Nesses 27 anos de estrada, a gente jamais parou. A gente não parou sequer um mês, assim. É um trabalho constante e ininterrupto, assim. A gente nunca tirou, assim, Ah, vamos tirar aquele ano sabático para repensar a vida e tal. Não, o acústico dos valvulados, isso faz tão bem para nós que a gente não se permite parar de ir para o palco, de ir para a estrada, porque esse é realmente o lance que mais nos estimula, né? E o fato de ter um público que reconhece esse trabalho, que admira, que nos dá atenção, que nos dá esse suporte, isso é mais estimulante ainda, né? Então, a gente sabe, assim, que uma banda que já tem quase 30 anos, ela acaba podendo soar datada de um certo período, mas o acústico dos valvulados, ele teve o seu momento de grande exposição mesmo, né? No finalzinho dos anos 90 e no começo dos 2000. E isso construiu um alicerce que é o do qual a gente até hoje consegue se manter na ativa e com um reconhecimento cada vez maior de público, né? Então tá, a gente está conversando bastante, mas acho que o pessoal quer ouvir uma musiquinha, uma super música, na realidade, né? E tu pode dar uma palhinha do que o pessoal pode realmente aguardar esse show. Então, vou voltar falando, é no sábado, dia 7, ele entra às 22 horas, mas antes tem uma banda de classics, esse DC Covers RS e DJ Calunga após o teu show. Então, vamos lá? Vamos tocar um pouco? Vamos nessa. Se tu puder deixar o microfone para cá, Suzy. É isso aí, senhoras e senhores. Eu sou o Rafael Malenotti, dos Acústicos Valvulados. Estou aqui para convidar vocês para comparecerem no FENAC Festival no fim de semana do dia 7 e 8 de julho. Acústicos Valvulados, no sábado, a partir das 22 horas. Todos serão muito bem-vindos, todos se divertirão bastante e a gente vai ficar contando com a presença de vocês para poder engrossar o caldo dessa história toda. Vamos que vamos! Nunca mais abro a janela do meu quarto Num dia cinza Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens Não ilumina Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo Todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Resisto, mas escuto bem o som dos carros Na avenida Na avenida Quero mais é xalacear em Novo Hamburgo No FENAC Festival Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto arrumo Enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto O meu passado e o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você